De grampar, as varizes da varina, tá pensando que a lua é refresco de urina? São duas metades da mesma moeda, mas com a imã, duas metades do mesmo tacho. Às vezes está por cima, às vezes está por baixo. Um trem não corre sem seus trilhos, nem galinha vive sem comer vídeo. Pois estou afim de começar tudo de novo. Você será sempre novo, porque você ganhou a boca do povo. Me diz uma coisa, como é que é teu nome, Amizade? Mário, Mário de Andrade. Então tá bom, seu Mário. Agora me responda se você pode. Quais são as três coisas mais ruins que o mundo fez, coitadinha delas três? Artigo de crítico, promessa de político, piada de português. Não acertou nenhuma vez, seu freguês. É cachorro que pega bode, mulher de bigode e gente que não fode que nem o diabo pode. Uhul! 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 São chapéu, cuida aqui. Quero ver o povo fazer a proezinha. Com o chapéu, cuida não. Posso ir? Pode ser o seu chapéu. Vem cá me preparar aí, bolinha. Para ela? Não é? 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 Mas é?